Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a atualização do CSGO que chegou no dia 26 de fevereiro de 2015 e trouxe as preparações pro próximo Major Tournament CSGO, a ESL One Katavitsa 2015. As principais mudanças da atualização são inteiras em relação ao campeonato. Pra começar, eles adicionaram aqui os stickers das equipes participantes e os stickers estão muito bonitos aqui. A pessoa estava reclamando dos stickers anteriores, que era o da ESL One Colômbio foi redondo, o da DreamHat foi quadrado. Agora eles fizeram um pouco diferente, um outro quadrilátero. Aí eles trouxeram de volta o Pick Them Challenge, o Trophy, o Pick Them Challenge. Vou explicar o que é certinho pra vocês daqui a pouco. Aquela medalha que você ganha, tentando apostar nas partidas. E você vai ter também agora um ranqueado, mas você vai mostrar quantos pontos o teu amigo tem, você pode comparar com vocês. Então, como jogar eu vou explicar pra vocês. Beleza, tudo aqui já foi mencionado. Vamos ver aqui o que mudou mais na atualização. Depois eu vou mostrar os adesivos. Então, no torneio foi adicionado o Pick Them Challenge que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Foi adicionado também os adesivos de cada equipe e do evento, né, pra Katavitsa 2015. Foi adicionada a habilidade pra passar pelas últimas partidas de torneio. Então você vai poder clicar aqui em Watch. E tem aqui, ó, essa abazinha que você vai poder se adicionar se quer assistir DreamHack Winter 2013. Tem todas as partidas do DreamHack Winter. Pode baixar o jogo, assistir, né. Então, relembrar como é que foi, até chegar na ESL One Katavitsa. E por enquanto não tem nenhuma partida pra assistir. Os adesivos também colocaram a habilidade pra vocês assistirem os seus Pick Them Challenge, olhar os seus Pick Them Challenge anteriores. Então só teve duas edições, por enquanto, do Pick Them Challenge, semana terceira. No Linux corrigiram alguns problemas relacionados ao áudio, que fazia o jogo fechar. Alguns jogadores estavam com problema na reação a isso. Foi adicionado um texto de sabor, um textinho diferente nas armas da Operação Vanguarda. Foi cogido também um erro de segurança, um potencial erro de segurança, onde até 32 bytes de memória do servidor poderiam ser, sem intenção, ser divulgados. Foi significantemente melhorado, aumentado o buffer de gravação de demos do lado do cliente. Então, se você estiver gravando a sua POV. E também, falando sobre a POV, na hora que você for terminar a POV, ele não vai acabar na hora que você digita o STOP, e sim na hora que acabar o round. Beleza? Essas foram as atualizações do dia 26 de fevereiro. E vamos usar aqui o que interessa ao Pick Them Challenge. Então vamos aqui em cima, em Watch. E aí tem aqui o Pick Them Challenge 2015. Para quem não sabe o que é isso, eu já fiz um vídeo ano passado, na GreenHack 2014, explicando como é que se fazia. Mas vou explicar rapidamente como é que funciona aqui também. Para você postar, para você participar, você vai ter que comprar os adesivos. Então, pelo menos 8 adesivos você precisa comprar para poder jogar esse jogo até o final. Você vai pegar, por exemplo, é que você aposta em quais equipes vão passar da fase de grupos. Então, no grupo A, são duas equipes que passam. Nave, Fanatic, Vox Miner ou Flipside Tactics. Pô, eu acho que o Fanatic passa. Então eu vou botar aqui o Fanatic, vou comprar um adesivo do Fanatic. E eu vou apostar no Fanatic de passar. Beleza, se o Fanatic passar da fase de grupos, eu ganho 4 pontos. Se o Fanatic não passar da fase de grupos, não acontece nada. Eu não ganho nenhum ponto. Quando acaba, quando você coloca todos os adesivos aqui, e acabou o dia 12 do evento, vocês vão liberar para você apostar no dia 13. Aí no dia 13 vale mais, vale 8 pontos cada partida que você acertar. No dia 14 vale 10 pontos. E no dia 15 vale 12 pontos. Para você tentar chegar até a medalha de ouro. Então, você começa com 100 medalhas. Se você fizer 25 pontos, você ganha uma medalha de bronze. Se você fizer 50 pontos, você ganha uma medalha de prata. E com 75 pontos, você ganha uma medalha de ouro. Por enquanto, eu estou com uma de bronze e uma de prata. E como eu vou dizer, a de bronze eu consegui porque eu não joguei o campeonato inteiro, eu só joguei o primeiro dia. E a de prata eu acabei perdendo na final. A chance de pegar de ouro. O Nip entregou o jogo para o LDL-C naquela época. E eu acabei perdendo. Outra coisa que é importante mencionar aqui. Esses adesivos não são perdidos. Se o Fnatic não passar da fase de grupos, eu recebo esse adesivo de volta no final do dia. Então, eles vão ficar presos aqui. Eu não vou poder utilizar eles até acabar esse primeiro dia. Mas depois que acabar esse primeiro dia, eu posso utilizar muito bem o adesivo. Então, vamos continuar aqui as minhas previsões sobre quem passa em cada grupo. Então, eu acho que o NAV também passa entre Fnatic e NAV e Voxyminer Flipside Tactics. Mas é legal que vai ter um confronto de ucranianos nessa primeira fase. Quem sabe a gente pode ver alguma surpresa aqui nesse grupo já, acho. Além dos relacionamentos do Voxyminer, que jogam juntos há muito tempo. Aí, se você quiser trocar de ideia, né? Dá para remover aqui. Aí, você vai... Ah tá, você tira o sticker daqui, mas você não vai poder utilizar ele até acabar o dia 12 mesmo. Só depois você vai poder utilizar ele de novo. Então, Fnatic e NAV, na minha opinião, vão passar nesse grupo A. No grupo B, Enviance, Penta Esportes, LGB Esportes e Titan. Acho que não tem dúvida de que todo mundo deve apostar no Enviance. Enviance, para quem não sabe, é o antigo LDL-C, campeões, atuais campeões do campeonato. Vão tentar ser a primeira equipe e vencer dois majors. E o Penta passou da fase de grupos na última ocasião, mas eles mudaram de lineup desde então. Acho difícil de Penta passar dessa vez do Titan. Então, vou deixar postar aqui na equipe francesa. Então, acho que passam as duas francesas nessa Grupo B. Grupo C, Ninjas e Pijamas, Hellraisers, Counter Logic Game e a nossa querida Cade Stars, a equipe brasileira de Fallen, Fear, Bolt, CQK e Stilega. Não tenho dúvida que tem que postar na Cade. Isso é mais pela torcida mesmo do que por a lógica. A lógica não é a Cade passar, galera. A lógica é passar o Nip e passar o Hellraisers. Porém, o Counter Logic Game e a Cade são duas surpresas que podem vir para chegar, que podem vencer essa fase de rubso e passar para a próxima etapa da competição. Estamos torcendo por isso para ter o Brasil nas quartas de final do Major. Já temos ele no Major. Agora tem que chegar até as quartas. Entre Nip, Hellraisers e CLG, isso é surpresa se o Nip não passar, mas eu gostaria que o CLG passasse. Vou postar no Nip aqui. Então, acho que a Cade e o Nip passam. Não importa quem passe em primeiro ou quem passe em segundo. É só quem passa. No grupo D, Virtus.pro, TSM, Cloud9 e 3D Max. TSM, para quem não sabe, antigo Dignitas, bons jogadores do Pre, Kerrigan, Device. Eu acho que esses caras jogam muita, dão muita bala e eu acho que eles vão passar, sim, para essa fase de grupos, vão chegar até as quartas, vão chegar até a semi. Na semi, eles perdem normalmente. E junto deles, eu acredito no Virtus.pro e tem vencido todos os confrontos com o Cloud9. Enquanto o Ninja de Pijamas sempre enfrenta a equipe brasileira quando viaja, toda vez que o Cloud9 viaja, ele enfrenta o Virtus.pro. É engraçado isso. O Nip é o vilão da Kabum e o Virtus.pro vilão do Cloud9. Então, eu vou postar aqui na lógica do Cloud9 ficar de fora mais uma vez. Então, essas são as minhas apostas. Fnatic, Natus Vincere, Envyus, Titan, Cade Stars, Ninja de Pijamas, TSM e Virtus.pro. Como é que eu fui no primeiro dia do evento passado? Só errei uma! Que eu postei no Copper Hangouts e passou o Penta. Foi uma surpresa passar o Penta naquele dia. E eu espero que eu errei que eu não errei nenhuma dessa vez. Isso aí, galera. Quem quiser comprar os adesivos pode vir aqui também direto no início. Comprar os adesivos das equipes. E aí tem Fnatic, Penta. Pode comprar um de cada vez. 2,80 se você for comprar o adesivo individual. Pode testar ele na sua arma também. Olha o perfil. Agora você seleciona uma arma que você quer testar para ver como é que fica. E aí você vê como é que ficou o adesivo em cada posição da arma para ver se vale a pena se você comprar ou não. E aqui na esquerda tem algumas outras caixas. Então, ESL One Katavitsa 2015 Lendas. Ou seja, Ninjas em Pijamas, Hellraisers, Natus Vincere. Esses oito aqui de cima. São as equipes que chegaram às quartas de final do último Major. Eles são as lendas. Você comprando essa caixa você vai poder ganhar um adesivo ou holográfico ou brilhante dessas equipes. Você vai abrir a caixinha você compra só a caixinha não precisa comprar a chave para ela e você vai vir dentro dela um adesivo. Aqui tem o adesivo do evento e aqui embaixo é o adesivo dos desafiantes que são essas oito equipes de baixo. Também vai vir um holográfico ou um brilhante. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e boas compras e boa sorte no campeonato do Pick them Challenge 2015 primeiro de 2015. Aparece a todos e até o próximo vídeo.